Olá, gente! Muito bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado pelo seu joinha, por você se inscrever, continuar se inscrevendo no canal. Se gostou do conteúdo, eu agradeço. Muito obrigado por permanecer, tá bom? E por acionar o sininho aí que vai receber outras notificações. Se você não gostou do canal, eu agradeço mesmo assim por você ter utilizado um tempinho aí e ter passado por aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo assim. Bem, gente, vamos falar então dos filmes da Sessão da Tarde. Isso, Sessão da Tarde tá chegando aí mais uma semana e toda semana a gente tá trazendo sempre os filmes pra você. É sempre uma escolha que a gente tem nesse período de pandemia, né? Então vamos então saber aqui quais são os filmes da Sessão da Tarde, da segunda, terça, quarta, quinta e sexta, hein? Tá chegando aí. Hoje a gente tá ali no finalzinho, eu já tô dizendo, né? Se direcionando aí o finalzinho da semana já. Então vamos mostrar pra você agora como é que vai ser segunda-feira da próxima semana, né? Ó, dirigido por Tim Burton e baseado no clássico Alice no País das Maravilhas. Esse aí, claro, foi escrito pelo Lewis Carroll, você conhece esse livro, com certeza muita gente já leu. Mas o filme, ele se passa 13 anos após essa história original aí do Lewis Carroll, né? Com a Alice já com 19 anos de idade, voltando dessa terra fantástica aí, né? Que visitou na infância. E aí, pessoal, o filme tem no elenco a Mia Wasikowska, né? Como Alice, Johnny Depp como Chapeleiro Maluco e Helena Bohan Carter como a Rainha Vermelha, né? E corta ele a cabeça! Anne Hathaway também, que tá linda nesse filme, como a Rainha Branca. E aí, pessoal, é o seguinte, o filme se passa mais ou menos na era vitoriana, né? A Alice Kinsley, com 19 anos, como eu falei, acabou de perder o pai. Tem sonhos recorrentes aí com uma espécie de terra bizarra, né? Numa festa de nobreza lá em Londres, né? A Alice descobre que tá prestes a ser pedida em casamento. De repente, ela vê um coelho, sai correndo atrás desse coelho, acaba caindo num buraco, vai parar nessa terra das maravilhas. Por lá, ela encontra o Chapeleiro Maluco, a Rainha, né? Vai encontrar muita gente também e muita confusão, muita magia, muita fantasia também, tá? O filme da segunda-feira da sessão da tarde. Vamos ao filme da terça-feira agora. Na terça-feira vai ter aquele filme que a gente não esquece de uma trilogia aí imperdível, Mib Homens de Preto. Na terça-feira vai ser Mib Homens de Preto 3, dirigido por Barry Sunfield, estrelado por Tom Lee Jones e também por Will Smith. E aí, tudo começa com o 16 de julho de 1969, né? O agente K, que é vivido pelo Tom Lee Jones, ele prendeu o Boris, o animal, né? Como é muitas vezes mencionado, lá no Cap Canaveral, na Flórida, antes de configurar o escudo Arquinete, que protegia a terra de uma invasão dos Bogloditas, que é a raça do Boris, né? Que foi preso. Pois é, pessoal, 43 anos depois o Boris foge dessa prisão lunar lá, né? E aí, com essa intenção de se vingar do agente K, que tirou o braço esquerdo, inclusive, né? Depois de investigar, pessoal, um acidente de nave espacial lá em Nova York, o agente K deduz que Boris tenha sido, tenha saído, melhor dizendo, da prisão. No dia seguinte, o personagem de Will Smith acaba chegando no departamento e percebe que lá no Mib, né? Descobre que o K tá morto há mais de 40 anos, ou seja, tem alguma coisa errada aí e ele vai tentar resolver. Seria um problema no tempo? Muito bem. Filme da quarta-feira agora, a sessão da tarde, essa semana tá demais, hein? Pois é, na quarta-feira tem um filme muito bacana, no que diz respeito à reflexão linguística, no que diz respeito à filosofia do pensamento, uma série de coisas, as mil palavras. Esse filme tem no elenco o Eddie Murphy, que faz o Jack McCall, Cliff Curtis, como o Doutor Sinja, Clark Doug Comerron, a Kerry Washington também, Alison Jane, Rube de e Jack McBriar, como funcionário que serve o cafezinho lá, né? Esse filme aí é dirigido pelo Brian Robbins, no filme o Jack, né? Esse falastrão que vende tudo, tem uma capacidade persuasiva muito grande, ele usa essa persuasão pra fechar grandes negócios. E aí, gente, né? Com essa lábia toda dele, achando que pode convencer todo mundo, ele vai conversar com o Sinja, não consegue muito bem aquilo que quer, nasce uma árvore no quintal da casa dele, né? E a cada palavra que ele diz, veja só, uma folha cai. E aí fica logo estabelecido que se todas as folhas caírem, ele vai morrer. E aí Jack agora vai ter que dar atenção pras coisas mais importantes da vida, ver o que é essencial, entender que as palavras elas são muito importantes, mas precisam ser utilizadas também com muita parcimônia, porque cada significado também tem muita importância, né? Dedicar tempo mais importante da sua vida. É um filme maço e eu garanto pra você que você vai sentar, vai assistir e vai gostar, tá bom? Vamos ao filme agora da quinta-feira, tá? E o filme da quinta-feira é pra você que goste de uma animação. Que animação é essa? Eu tô falando de um filme da DreamWorks Animation, né? Distribuído aí pela Paramount Pictures, Como Treinar Seu Dragão. Isso, é um filme que é de autoria da Cressida Cowell. O filme foi dirigido por Chris Sanders e Dan de Blois. A história gira em torno de um garoto de 15 anos chamado Soluço, né? Porque você conhece muito bem. Vive na ilha de Berk, onde os combates entre vikings e dragões é um modo de vida. E aí Soluço é o filho ali de um dos vikings mais respeitados, líder da aldeia. Porém, gente, diferente do pai dele, ele é visto como uma fonte de problemas. No entanto, ele consegue capturar um dos dragões ou estabelecer vínculo com um dos dragões mais raros que existe, né? O chamado Fúria da Noite. E aí vê a chance dele de provar que tem tudo pra ser o melhor dos vikings naquele momento. Como Treinar Seu Dragão é o filme da quinta-feira. Vamos então para o filme da sexta-feira. E o filme da sexta-feira, olha só quem é escalado nessa próxima sexta-feira aí, né? Jim Carrey de volta. E agora com aquele filme envolvendo os pinguins e o papai, né? Pois é, olha, foi dirigido pelo Mark Waters, adaptado por Sean Anders, John Morris e Jared Stern, um romance, inclusive, né? Que tem esse nome aí, Puppers Jr., né? E aí, gente, ele é um corretor de imóveis, o personagem do Jim Carrey, né? Divorciado. Durante sua infância não teve um pai presente, pois esse estava sempre muito ocupado, viajando ao redor do mundo, igual o zen ele faz com os filhos dele, né? Quando o pai morre, Tom recebe como herança um pinguim de Eto'o, né? Mais tarde, outros cinco pinguins acabam invadindo a residência dele. Gente, ele vai estabelecer um vínculo com os pinguins, esses pinguins vão servir também como vínculo para ele e os filhos dele, uma ponte necessária, ou seja, aquilo que seria uma grande dor de cabeça dada em herança pelo pai, agora vai servir como uma possibilidade de vínculo afetivo entre ele, os filhos e a esposa, no caso, né? A ex-esposa. Bem, só acompanhando, você deve estar lembrando mais ou menos aí é um bom filme também para uma sexta-feira para a gente fechar leve, tá? É isso. Fico por aqui então com essas cinco indicações da sessão da tarde dessa próxima semana que vai ser muito legal. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.